Doutor Pimpolho Enquanto isso, na sala de reunião Bom, depois de avaliar bem a proposta Eu decidi que nós vamos investir nesse projeto e... Doutor Pimpolho, desculpe interromper o senhor Mas eu percebo que o senhor ainda está um pouco inseguro com o projeto Me diga uma coisa Em uma escala de 0 a 10 Onde 0 é estou totalmente seguro E 10 é estou muito inseguro Onde é que o senhor está? Zero, eu estou totalmente seguro Bom, voltando, vai Depois que os japoneses comprarem a nossa ideia A coisa vai caminhar sozinha, tá? Eu estou imaginando que... Mas, doutor Pimpolho, caso eles não apoiem a nossa ideia Em uma escala de 0 a 10 Onde 0 é eu tenho certeza que os japoneses vão topar E 10 é 1, acho que não Onde é que o senhor está? No zero É claro que eles vão topar, pô Cê acha, meu? Bom, então é isso, ó Obrigado pela reunião e boa sorte pra todo mundo, vai Doutor Pimpolho, pra terminar essa reunião Eu gostaria de saber, assim Numa escala de 0 a 10 Onde 0 é estou muito... Ah, vai se fuder, meu Agora tudo é escala de 0 a 10, pô Se não dá, meu Ó, quer saber, ó Pode passar no RH que cê tá demitido, meu Cara chato Mais tarde, hein? Esse f... Quem é que tá me ligando nessa hora? Alô? Doutor Pimpolho, desculpe incomodar o senhor, mas... Acredito, meu Eu já não falei que cê tá demitido, meu? Eu sei, doutor Pimpolho, mas eu queria poder me desculpar com o senhor Olha, desculpa por eu ter interrompido tantas vezes a reunião do senhor Mas é que... Ô, meu saco Tá bom, vai, meu Ó, amanhã eu falo com você na empresa, vai É, doutor Pimpolho, então só pra eu poder dormir tranquilo Numa escala de 0 a 10 Onde 0 é eu vou demitir este merda e que se dane E 0 é, ok, vou perdoar Onde é que o senhor está no momento, hein? É, doutor Pimpolho? Alô? Doutor Pimpolho? Doutor Pimpolho?